Trata-se de uma decisão tomada pela Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique que vão retomar a paralisação das suas atividades e a mesma será feita mediante a resposta das exigências que constam do caderno reivindicativo entregue ao governo em junho de 2023. Em causa, está o silêncio como resposta às inquietações da classe por parte do governo, com destaque para a falta de medicamentos, más condições das unidades sanitárias e falta de alimentação para os doentes. Segundo o porta-voz da Ipsum, Anselmo Mochave, que falava em conferência de imprensa, a classe está ciente da situação atual do país, porém, a vivência laboral nas unidades sanitárias também é muito crítica e grave. Acrescenta que a medida tomada tem em vista pressionar uma vez mais o governo a responder às inquietações. Durante o discurso, Mochave prometeu revelar nesta segunda-feira o período em que a nova greve nacional vai vigorar em detalhes sobre o modelo de protesto em conferência de imprensa em Maputo. Recordar que o Sistema Nacional de Saúde Moçambicano enfrentou em julho e agosto de 2023 uma crise provocada por greves de funcionários convocados primeiro pela Associação Médica de Moçambique e depois pela Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, ambos interrompidos para dar espaço ao diálogo com o governo. Entre outros aspectos do seu caderno reivindicativo, Absum exigia que o governo providenciasse medicamentos aos hospitais que têm, em alguns casos, de ser adquiridos pelos pacientes, a aquisição de camas hospitalares, a resolução de problemas da falta de alimentação nas unidades de saúde, bem como a necessidade de equipar ambulâncias com material de emergência para suporte rápido de vida ou de equipamentos de proteção individual não descartável, cuja falta vai obrigando os funcionários a comprarem do seu próprio bolso.